Vamos começar os pilotos, vamos Brasil! 1x0 1x0, gente 1x0, gente 1x0 Ah que sacanagem? Vai bater mal, vai bater bem assim O Beleu já pegou tudo durante o jogo, o cara bate pente assim, meia altura e fraca, ó 1 a 0, 5 pênaltis, o Brasil, até agora tá 0, o Ásia, tá ruim, 2 a 0 agora Vamos, ele vai ter liberado o cara, jogar a primeira bola, depois, temos que ter, o Brasil perdeu o primeiro Vamos que dá, vamos que dá O goleiro deles é bom pra caramba 2 a 1, 2 a 1 Agora é o Alisson, Alisson, Alisson Alisson, Alisson, foi o Alisson, foi o Alisson, foi o Alisson Casimiro rindo pra quem? Modric, sabia, jogaram juntos, Real Madrid 2 a 1 Alisson vai defender agora, Valentina? Vai defender sim, gente, ó, Alisson vai defender Tenho certeza 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Pedro agora, Valentina Vai Pedro Pedro vai pra cobrança Tem que fazer Vai Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Faz igual Gabigol Isso 3 a 1 Ele foi o Goleiro pra bater Lindo Olha, olha O cara é bom, olha O Soleim faz esforço Ele ganhou o goleiro Vai Alisson, agora Alisson Agora Alisson Vai Alisson É sua Sai que é sua Atafarel Vai isolar igual Roberto Bade Perdeu, 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 perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Não! Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, 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 perdeu Perdeu, 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 perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu O gol bobo que o Brasil tomou no final do jogo, hein? Caramba! Tem que fazer pra bater na esperança de uma última defesa no último Pedro Vai, Marcos, capricho! Tá de sacanagem É, galera, acabou Brasil perdeu nos pênaltis pra Croácia 3 a 1 Já era o sonho do Hexa Nas quartas de final de novo Pra uma seleção europeia Tomou um gol mole, um gol bobo no final da prorrogação E o Brasil eliminado Jogadores chorando, Valentina chorando É É Acabou, galera É isso aí Até 2026, né? O sonho do Hexa continua É Olha lá, dá tchau pro pessoal Tchau Levanta, fica o pé certo Olha aqui Se inscreva no canal Deixe seu like E agora E agora É É É É É É É É galera, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima